O Centro Cultural UFG foi criado em 2010 e se tornou, ao longo de mais de uma década, um dos principais espaços da cidade de Goiânia e do estado de Goiás, apresentando uma programação vasta e diversa, recebendo artistas locais, nacionais e internacionais. Me sinto muito feliz e honrada de ter participado da construção do conceito das políticas curatoriais, de programação, das políticas de acervo físico e digital, da acessibilidade, da gestão de pessoas que colaboraram para a institucionalização e a consolidação do CCUFG. Agradeço a confiança do nosso querido, magnífico reitor Edivar Madureira Brasil e de todos os pró-reitores que construíram conosco essa história. Professor Anselmo Pessoa Neto, professora Gisele Otoni, professora Lucilene Souza e agradeço imensamente a oportunidade de trabalhar, de conviver e de aprender com o nosso querido e saudoso Carlos Sena, um dos lideradores do espaço e todas as equipes que trabalharam intensamente para a construção do Centro Cultural UFG. Parabéns, CCUFG, que venham muitas outras comemorações pela arte e pela cultura. Viva! 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 Viva!